Antigamente era muito forte, era muito bonito. Havia rivalidade como hoje também existe a rivalidade. Antigamente, apesar que era uma rivalidade saudável, e era bonito, e era muito forte esse clássico. Porque às vezes quando tinha o clássico a gente ficava a semana toda porque era um domingo e falava do clássico para se jogar no domingo. Eu acho que esse clássico hoje, hoje em dia já perdeu um pouco esse glamour, porque pegaram muito mais agora o São Paulo, ficou um rival mais ferrenho. Eu acredito, tanto para o Corinthians como para o Palmeiras. Ficou interessante esse lado. Mas era bonito, era um clássico fantástico. Claro, uma rivalidade existia. Sempre eu corria para o meu lado, o Divino corria para o lado dado. Quem pudesse ganhar, ganhava. Claro que o Palmeiras na época sempre foi melhor que o Corinthians. A equipe do Palmeiras, tecnicamente, em termos de valores individuais, sempre foi uma equipe muito forte, sempre teve grandes times. E a gente corria atrás do prejuízo, mas sempre também incomodando. Teve jogos fantásticos, jogos também maravilhosos. Verdade. Que o Divino também fez, ele mais do que ninguém. Me parece, quantos clássicos você jogou? 57, 57 clássicos e o Palmeiras me deu essa oportunidade de vir aqui para São Paulo e entender que o Corinthians era realmente o grande rival. Eu acho que semana do Corinthians, quando se jogava contra o Corinthians, era diferente. mais gente cobrindo, o pessoal, mais torcida nos treinos. Os jogos, os jogos eram... 4 horas da tarde. 4 horas da tarde, mas nós tínhamos às vezes 60 mil pessoas no Morumbi, 80 mil pessoas. Então, realmente era o clássico que a gente, que o torcedor queria que não perdesse. Não vamos perder para o Corinthians, não tem problema de não ser campeão, mas a gente não pode perder para o Corinthians. E era emocionante você poder jogar esses jogos. Tudo era um pouco mais, né? Se você tinha um prêmio, por exemplo, um determinado valor... É dobrado. Os diretores chegavam e falavam, não, o prêmio vai ser maior. O bicho é maior. Então era assim, o Corinthians sempre foi um rival espetacular. Uma época, tivemos uma época que tinha o Santos, né? Mas o Corinthians estava sempre no nosso caminho e era importantíssimo ganhar do Corinthians. Ganhar o Muita Vista, o senhor, do Reba, é essa? Sabe que o esporte, né? O mais importante é você poder estar participando desses jogos. Agora, ganhar e perder é uma contingência do futebol. Você ganha, empata e perde. E nós jogadores, que nós somos, na verdade, fora do campo, somos amigos, é importante você saber ganhar e saber perder também, respeitando na nossa época. Na nossa época, inclusive, os torcedores não ficavam assim totalmente separados. Não, ficavam juntos mesmo. Ficavam juntos, então se respeitavam. Às vezes tinha uma briguinha e tal, mas nada de como hoje. Você lembra a briga? A gente parava um pouco o jogo, olhava, olhava assim, aí abria um buraco, né? Aí, de repente, fechava o buraco e a gente via até a briga. Olha lá, deixa pra lá, deixa pra cá. É só uns tapos, umas bolachinhas, acabava e... Não, era verdade. E aí a gente parava porque chamava atenção naquele negócio, aquela briga. Mas até isso era bonito. Até essa discussão, um pouco de violência, que eu vou dizer, no estádio, fazia parte do bom sentido. Que nem o Ademir falou, fazer parte desse clássico, que nem você ganhava um clássico, a semana parece que você chegava enchido, ganhamos do Palmeiras, né? Porque fazia bem pro ego da gente, a gente ganhava um Palmeiras ou qualquer outro clássico. Mas somente o Palmeiras, naquela época, realmente era um confronto que o torcedor gostava, exigiam. E cobrava um pouco mais de você nesse aspecto pra tentar ganhar do Palmeiras. Porque o torcedor também era muito consciente, era muito legal. Existia uma cobrança também sem violência. E eu, graças a Deus, acredito que a Ademir e tal, nunca... Nunca, nunca, eu no Corinthians treinando, que era aberto. O pessoal ia assistir o treino. Eu nunca vi torcedor se manifestando no campo de treinamento, fazendo algum desaforo, ou cobrando alguma coisa do jogador corinthiano. Verdade, a gente tinha essa tranquilidade, nós tínhamos respeito entre jogadores. Hoje a gente vê, às vezes, jogadores brigando e tal, mas naquela época era diferente. Se respeitava, nós respeitávamos os técnicos, os diretores. Então, era uma coisa assim, era um conjunto, realmente. E ganhar e perder é do esporte. E qual é o clássico mais marcante do Corinthians Palmeiras para cada um de vocês? Bem, eu tive vários clássicos realmente marcantes. Mas o que ficou mais na memória do torcedor e na nossa memória foi 74. Porque 74 foi diferente de tudo. Uma semana que falava-se que o Corinthians já era campeão. Que vinha de 54, seria 20 anos, numa fila, numa esfera. E quando nós entramos no Morumbi, 120 pessoas, praticamente tinha 20% de palmeirense. Uma fileira bem pequena. Mas o nosso time era muito bom. O nosso time tinha uma confiança muito grande. O nosso técnico, o Oswaldo Brandão, passava essa confiança para a gente. E nós estávamos vindo, assim, de 72, em que ganhamos os cinco títulos que disputamos, os cinco torneios que disputamos, 73 fomos bicampeão brasileiro, 74, a gente estava entrando para uma final, que era importantíssimo você se preparar durante seis meses para chegar numa final. Se nós perdêssemos, até seria uma coisa normal. Já o Corinthians não. O Corinthians precisava ganhar, tinha que ganhar, tinha essa responsabilidade. Então era diferente. Nós entramos de uma maneira e eles entraram de uma outra maneira. E o Ronaldo fez o gol. Um gol em que o Leiva cabeceou, ele foi muito feliz quando bateu. Então eu lembro desse clássico. E o mais legal em tudo é que as pessoas, tantos os corintianos ou os palmeirenses, lembram que era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Levinha, César, Ney. E nesse dia entrou o Jair Gonçalves, que o Eurico não pôde. Então esse time é falado, lembrado. E esse clássico a gente realmente não esquece. Lembra esse jogo também? Porque culminou com a minha saída do Corinthians, né? Porque na quarta-feira nós jogamos no Pacaembu, o primeiro jogo, porque o Murumbi não tinha condição de jogar. Aí de repente o Brandão Malandro levou para o presidente do Palmeiras levar o jogo do Murumbi e falar que o Matheus é um negócio de renda. Porque o câmbio do Murumbi era mais alto. E o Corinthians estava acostumado, era a casa do Corinthians também. Apesar do que o Palmeiras jogava muito, mas sempre foi a casa do Corinthians, porque nós não tínhamos o estádio e o Palmeiras tinha o estádio dele. E a gente se dava muito bem aqui, tanto é na quarta-feira até nós eramos para ter ganho o jogo. Porque o jogo também foi importante. Era empatamos o A1, o Lance fez o gol e o Levin, acho que foi o Levin, o Levin empatou, acho que o Leiva, né? Acho que foi o Edu. Edu? Edu Bala, parece. O Edu empatou, mas era um jogo que realmente ia... O Corinthians jogou bem domingo. É, pior que era para ter ganho, mas não. Aí foi para o Murumbi, não importa, mas perdemos. Claro, foi marcante na minha vida, porque culminou com a minha saída, porque me culparam achando que o Ribeiro não foi culpado, porque o Palmeiras ganhou do Corinthians. Mas outro jogo também que marcante, mas esse aí foi um espetáculo até. Até eu acredito que tanto o Palmeirense saiu satisfeito, como o corintiano, que lógico, como o Corinthians virou um jogo. Parece que começou 1x0, 2x0, acho que o Corinthians fez 2x1, o Palmeiras fez 3x1, aí o Corinthians foi fazer 3x2, 3x3... O 2x2 é um negócio assim, né, Ademir? Não sei, não. 3x2. 3x2. Só que aconteceu o seguinte, quando nós fizemos, o Levin fez 3x2, o Corinthians deu a saída e na saída fez o terceiro gol. E aí ficou faltando mais ou menos uns 12, 13 minutos e o Mirandinha fez o gol no final. Foi sensacional. Foi um jogo fantástico, uma alternância dentro da partida, sabe? E o futebol jogado, você vê, você tem um clássico, até me arrepio porque ele faz lembrar, porque a gente gosta, 7 gols. Não é toda hora que você vê clássico, apesar que antigamente existia muito, né, Divina Vez, os clássicos. Porque pela qualidade, realmente a qualidade do time, nós temos ofensivo e teve qualidade técnica. Tínhamos pontas, né? Pô, verdadeiros reais pontos. Vamos dizer, então tem esse lado positivo, mas foi um jogo que marcou. Acho que tanto o torcedor palmeirense não ficou tão frustrado, tão decepcionado com aquela derrota. Verdade. Porque foi um jogo lindo, maravilhoso, que todo mundo bateu palma e saiu pra cima pelo espetáculo que corintianos e palmeirense proporcionaram aos torcedores, de modo geral. E não podemos esquecer Adãozinho, né? Pô, Adãozinho entrou importante no segundo tempo. Adãozinho fez o gol, fez um gol sensacional. Foi verdade, ele entrou muito bem naquele jogo. É verdade, um craque. Não, é... A gente sente saudade, né? E acho que o único gol do Tião, que o Tião fez um gol lindo, sabe? Também. Que dobrou o Leão sem ângulo, quase dobrou. Foi, foi, olha, aconteceu coisas fantásticas. Foi o terceiro gol do Tião. O terceiro gol. Porque justamente esse que o Leiva, a gente faz 2x2, né? 2x2, 3x2 o Leiva 3x2. Aí o Leiva deu a saída, papapá, o Leiva 3x2. Mas negócio de assim, o Tião 3x3. Um negócio muito bacana que um clássico como esse, você fala, o que pode acontecer? Quem vai acontecer mais, né? Aí o Quinta foi feliz. Poderia também ter sido um jogador do Palmeiras, ter decidido. Mas calhou de ser o Adão, não, o Mirandinha, aliás. O Mirandinha. Foi porque eu dei uma varada, acho que o Leão rebateu. O Mirandinha fez o quarto gol. Muito legal. Puta jogo. Jogo que foi muito... É que o Ademir falou, eu também joguei muito, muitos jogos contra o Palmeiras. Agora, lembrar, que ele falou, quantos jogos ganhei? Ganhei, não digo que eu ganhei muito. Mas ganhei, como eu perdi. Claro. Mas o mais importante que eu queria ganhar, infelizmente, não ganhei. Que era 7x4, que era um título importante na oportunidade. É que nem o Divino falou. Se o Palmeiras não ganhasse, não ia mudar nada a vida. Isso seria normal. O Palmeiras foi pelas conquistas. Que era um time, que nem o Ademir falou. Na época, se você botar no papel, era muito superior ao do Corinthians. É um bem superior. E o Corinthians necessitava aquela agonia, aquela necessidade de você buscar um título. Os valores eram outros. E não era para mim ter sido campeão, infelizmente, pelo Corinthians. Vocês lembram de histórias curiosas que vocês viveram em algum clássico? Ou antes, ou depois, mas alguma coisa ligada ao Corinthians do Palmeiras? Tem muita história, né? Não, tem um legal. Tem um legal jogando o Luiz Pereira aqui, naquele gol, lá do fundo do Pacaembu. Ele falou, meteram uma bola para mim? E ele deu um mergulho e tirou a cabeça. Com o povo tirou a cabeça, ele tinha a dentadura. A dentadura dele caiu. Quando caiu, porra, eu fui para dar um bico na dentadura. Ele passou lá, botou na boca, encheu de grama. Você ia chutar a minha dentadura? Eu falei, ia. Você está com a baquedinha? Você está se contendo? A dentadura do Luizão caiu. Eu falei, vou dar um bico agora. Quero ver ele jogar sem dentadura. Está vendo? Mas era agradável, né? Porque você vê, quantos clássicos eu tive a felicidade de jogar contra a DB da Guia. Contra o Dudu, que era um chato, era uma mala. Mas, pô, até hoje, não tenho raiva, não tenho rancor. O Dudu, a gente dentro do campo, cada um corria para o seu lado. Lógico, o Dudu segurava você, não deixava você jogar. Porque antigamente não tinha o cartão amarelo ainda naquela época. Não tinha. Então o Dudu, ele falou, mas eu estou te agarrando. Mas eu não estou jogando, fala para o juiz. Ele não está me deixando jogar, não, eu não estou te chutando. Mas era muito agradável, era muito legal. Só porque temeira, que nem o Ademir falou, havia respeito. Claro, havia jogada dura, você entrava firme. Mas não era, entrava firme, não era para pegar ninguém, machucar ninguém. Então o cara tem esse jogador, claro. Mas sem maldade. A lealdade, eu acho que antigamente, às vezes também tinha maldade. Vou negar essa hipócrita, para não. Tinha jogador que dividia, ele ia para te quebrar. Você sabia, você também sabia quem era o cara que ia te quebrar. Entendeu? Mas aí você ficava muito mais esperto, né? Porque não era só, também, ah, tudo era bonzinho, todo mundo saía, mas não. Eu quero ganhar. Se amanhã tivesse que fazer uma foto no Ademir, eu ia fazer. Eu não, ia quebrar o Ademir. Seria idiota ele pensar esse queijo de, de amanhã eu vou tirar o Ademir, vou dar um puta pé nele para tirá-lo de campo. Isso aí não existia. Esse aspecto na gente. A gente entrava, podia fazer foto, mas fazia, pô. Isso aí é normal. Como ele fazia falta em mim, amanhã você entrava para... Nunca fiz uma falta em você. Fez, você me chutou umas três, quatro vezes, você me derrubou, e o juizinho era para te expulsar. É que você é quietinho. Normalmente, normalmente na semana do Corinthians, a gente estava treinando lá, né? Aí chegava um determinado momento, né? O senhor Oswaldo Brandão chegava e falava, olha, nós temos que saber um negócio, quem vai marcar o Rivelino? Eu falava, eu não, senhor Brandão. Eu estou fora. Ficava para Dudu, ficava para Eurico. Tinha que ser dois ou três marcando ele, mas eu ficava longe dele, né? Porque, na verdade, não... E a falta que ele bateu, derrubou o Dudu? O Dudu ficou lá 15 segundos lá desmaiado e levantou e foi jogar novamente. Eu falei, Dudu, calma. Não, não, não. E foi mesmo. Acho que acordei o velho naquela... Ah, para. Antes ele não tivesse dado aquela bolada mesmo. Mas era importante. Ah, mas você sabe que eu nunca chutei a bola no Dudu, na verdade. Claro. Eu nunca tive essa pretensão de falar, não, porque tinha jogador, tinha, assim, né? Eu falava, a primeira, eu dou no meio da barreira, porque a segunda eles vão colher e ficar com medo. A baixar. Não, devido. Mas eu não tinha. Eu até procurava tirar, claro. Calhou de pegar no Dudu, mas também podia ter tirado do campo, já que pegou, né? É verdade. Eu sei como ele voltou. Não tinha substituição naquela... Tinha? Tinha. Eu acho que tinha. Tinha ainda? Tinha, tinha. Já? Nem me lembro. Antigamente era tão diferente. Eu acho que podia. Já tinha? Já tinha? Foi o K. Acho que sim. É? Eu não sei, não. Mas o... A substituição começou na cota em 70. Então, foi em 74. Ah, então, em 74 já tinha. Ah, é verdade. 7,70 é verdade. Mas o importante para nós, né? Nós, que eu joguei no Palmeiras, o Riva jogou no Corinthians, é ganhar os clássicos, né? Porque, às vezes, você ia lá em Sorocaba, você ganhava, tal, tal. Mas os clássicos eram diferentes, né? Você poder jogar contra o Santos, contra o próprio São Paulo, né? A portuguesa, que dava um trabalho terrível para a gente. Quem tinha portuguesa? Terrível. Mas... E o Juventinho, devido? Juventus também. Não podemos esquecer do Juventus. Porra. É verdade. Os clássicos eram diferentes, né? E eu, eu falo muito para as pessoas que me perguntam, que eu vim lá de Bangu, né? Bangu, um bairrozinho lá do Rio de Janeiro, tal, para o Palmeiras, e ter jogado, ser o jogador que mais jogou clássicos contra o Corinthians, 57 clássicos, ser o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians nesses 103 anos, né? Sim, do Palmeiras, né? Do Palmeiras, 903 jogos. Para mim, é uma coisa que eu falo com orgulho, realmente, né? Ter jogado contra craques que a gente viu, sempre falo para o Riva, pô, Riva, lá no México, a gente viu aquele time sensacional, né? Ganhou na final de 4. 4 a 0? 4 a 1. 4 a 1. Então, a gente poder jogar contra eles aqui, contra o Pelé, contra o Riva, então, para a gente, é um motivo de orgulho, realmente. A gente sabe que o Riva, ele teve esse problema, porque um jogador como ele, ficou 10 anos no Corinthians e não foi um campeão paulista. Quer dizer, isso, na verdade, deve ser uma mágoa para ele, né? Deve ser uma coisa que... Meu pai, por exemplo, meu pai sempre falava para mim, Ademir, joguei 4 anos no Corinthians e não fui campeão. E eu falava assim para o meu pai, pai, calma que eu vou ser campeão no Palmeiras. Mas aí não adianta, pô. Eu sempre brincava com o meu pai. Ô, Diego, adivinha você, não é que mágoa, sabe? Mas eu sou uma pessoa assim, meia... Como eu vou dizer para você? Eu acredito muito no homem lá em cima, mas acho que na tua vida você já tem um pouco o teu caminho traçado. Claro. Uma vantagem que eu tenho na minha vida, e isso aí eu prezo, eu sempre me dei muito para o Corinthians. Eu procurei sempre fazer o máximo possível. Então, a minha consciência, num aspecto de não consciência, porque não depende só... Você foi campeão, eu não dependeria só de você. Não, é equipe. Então, você depende de outros fatores, de outras coisas. Então, eu tenho a minha... Eu durmo, graças a Deus, eu durmo. Eu durmo tranquilo. Se tivesse de repetir, eu já falei várias vezes, se tivesse de fazer a mesma caminhada que eu caminhei, eu não tinha vergonha de fazer. Mesmo sabendo o que os problemas que eu ia enfrentar, eu falei com o maior prazer, porque quando você tem a sua consciência tranquila, de saber do seu dever, de ser cumprido da melhor maneira possível, então, esse lado eu acho muito positivo. Na minha vida, pessoalmente, claro. Porque existem umas coisas tão absurdas, que quando perder... Porque eu nunca liguei, que eu era descendente de italiano, minha família palmeirense, eu era palmeirense quando garoto. Então, eu falava depois de mim, ah, o Ribeirinho jogou com a camisa, embaixo tinha a camisa do Palmeiro. E na época, eu era o maior nome dos corintes. Claro. Se eu ganho o campeonato, tudo era benefício, era melhor contrato, eu fazia contrato de propaganda, enfim, tudo, tudo era melhor. E mais do que ninguém, mais do que ninguém, eu queria ser campeão. Acontece que não estava escrito, infelizmente. É verdade. Mas nesse aspecto, realmente, você pode ser uma mágoa. Para mim, ter uma página em branco no livro, pode ser. Porque, pô, mais do que ninguém, eu queria mais. É verdade. Tem outras compensações que Deus me deu, abriu outras portas para mim. Eu fui para o Rio, onde que, num momento difícil da minha vida, pô, de repente, uma coisa maravilhosa aconteceu, quando eu fui bicampeão carioca, mas, enfim, foi muito importante, então. Verdade. E você vê que é a vida, né, Edmina? Você também teve esse prazer, essa felicidade, com muito mérito, com muito merecimento. Hoje, eu até vinha falando com o Daniel, o carro foi uma das homenagens mais bonitas que eu recebi na minha vida, que foi o meu busto, que fizeram para mim, no Parque São Jorge. Onde que você, quantos ainda jogadores militar, até hoje, e quantos tem uns 5 ou 6 somente. E o meu, graças a Deus, está marcado com o resto da vida. Então, isso aí, para mim, essa homenagem que o Guentra me fez, para mim, não tem, não tem, não tem outra coisa mais bonita na minha vida. Verdade. Como você também teve essa, como você também teve essa oportunidade, muito merecida. Eu acho que tudo isso que nós fizemos, na verdade, que nós vamos estar mostrando para os nossos netos, é uma coisa que, foi muito trabalho, foram muitos anos de luta. A gente tinha que matar um leão por dia, divino. Verdade. Hoje, hoje você faz um gol, você fica um mês sem fazer nada, está de bom tamanho. Hoje, antigamente, você matava um leão todo dia, tinha que provar que você era de mim, tinha que provar que você tinha, tinha que provar que, pô, e você vê um jogador do teu nível, nunca teve a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo. Verdade. Como é que pode também, um jogador, que nem, da mesma maneira, foi falado. Pô, eu, imagino, eu, eu tenho a felicidade de jogarmos juntos, em 74, mas, praticamente, não foi usado o Ademir, só no final último, só no final último, contra a Polônia, até ele entrou, uma hora ele sentiu, falou, divino, você está calmo, voga para frente, pô, segura aqui, você vê se dá. Infelizmente, não deu para jogar o, porque estava realmente sem ritmo, e o Ademir também é um jogador, precisa de ritmo, como qualquer outro jogador. Verdade. Mas como é um homem desse, não ter disputado uma Copa, e não ter sido campeão do mundo, com o valor individual, essa qualidade que tinha, que hoje, infelizmente, você não vê. Uma coisa gozada, eu falei do meu pai, o meu pai disputou a Copa de 38 na França, então, eu buscava muito, merecer uma convocação, eu achava que, puxa, já que meu pai disputou, pai e filho disputar, é muito difícil, então, eu buscava muito, mereceu uma convocação, e aconteceu em 74. Mas, é claro, se você jogar, é uma coisa, mas você estando lá, é diferente. Mas eu, ter estado lá, para mim, foi muito bom, foi muito importante. Pena que não pude jogar, mas, valeu a pena, a gente está sentindo, as alegrias, com uma vitória atrás, a tristeza que você tem na derrota, então, uma Copa do Mundo, é totalmente diferente, de tudo aquilo que você tem. É um campeonato todo diferente. é uma busca diferente, não? Verdade. Mas faz parte da... E ter merecido a amizade, né, que eu acho que, hoje, a gente já, passado assim, 60, 70 anos, ter a amizade ainda, dos colegas que nós jogamos, contra, eu acho que é muito importante. então, como é que vai, o senhor já vai montar o time do Corinthians, para a comemoração do aniversário, não é? Exato, o ataque, a Taliba, Geraldão, Rivelino e Romeu. Não está bom? Mirubiro no meio do campo. Zé Maria... E qual é o teu, quero saber, o Palmeiras? Eurico, tudo mais Dudu, eu, César Maluco. Está bem, até está bom. João Leiva, não. João Leiva já não dá coitado. Não, João Leiva é técnico, vai ser nosso técnico. Vai ser treineiro, está com aquele joelho... Se mandar eu marcar você, eu não vou marcar, já falei para ele. Quem vai marcar você é Dudu. Não, de novo? Pô, dá um tempo, deixa o Dudu quieto no lugar. Então deixa o Dudu fora. Está bom, deixa. Agora, o seguinte, eu quero ter o prazer, porque na verdade essa camisa ela me deu oportunidade de ser campeão, de ficar aqui em São Paulo tantos anos, me deu muitas alegrias. Lógico. Então eu quero passar para você que eu sei que a sua família de italianos, eles torciam, alguns torciam para o Palmeiras. Muitos torciam. Muitos para o Palmeiras. Até hoje ainda tem Palmeiras. Até hoje, né? Tem, tem. Então eu quero deixar esse presente para você. Ainda falei para o meu irmão, hoje eu vou estar com o teu ídolo. Verdade. Ele falou, pô, adivinha da guia? Verdade. Então eu quero passar para você esse presente. Obrigado de vir. Para que você guarde com todo carinho. Eu vou, claro. Ainda mais vindo das suas mãos com o maior prazer, querido. E agora também você vai ter de aturar. Como? Essa camisa também... Meu pai jogou quatro anos. Quatro anos e tal. Por isso que eu estou falando. Como essa camisa também me abriu os caminhos. Eu comecei minha vida praticamente dentro do Corinthians como garoto. Cresci dentro do Corinthians. E o Corinthians que me deu a oportunidade de ser campeão do mundo. Uma vida no esporte. É. Então como eu sei que o teu pai também teve quatro anos jogando. Vou guardar. Espero que você guarde com carinho. Muito obrigado, Riva. Obrigado. E nós vamos jogar, hein? Palmeiras e Corinthians. Vamos. O que vai ser o jogo aí? Jogar não. Entrar em campo porque jogar não. Uma coisa interessante é... O primeiro jogo que eu fiz aqui em São Paulo ainda jogava no Juvenil do Bangu isso em 59 foi contra o Corinthians. Porque o Bangu foi campeão carioca e o Corinthians foi campeão paulista. então fizemos um jogo aqui no Parque São Jorge. E o último jogo e nós ganhamos o Bangu ganhou e o último jogo que eu joguei foi no Morumbi em 77 e eu perdi. Então eu preciso desempatar. É? Porque o primeiro eu ganhei o último eu perdi agora eu vou escalar o Corinthians. Não, eu vou escalar o Corinthians. Pode deixar. É Capetinha Capetinha Edmundo Não, não. Mas por quê? Não. Eu já falei com ele. É que é tudo da nossa idade. E o Capetinha também. Capetinha não. Não. Vampeta não. Tem que ser assim Biro, você Zé Maria os craques que a gente lembra Vladimir já dá pra jogar Vladimir. Tá bom. Vladimir jogou comigo. Tá bom. Você já está reclamando que o Vladimir já não pode jogar. Tá bom. Maurão e Vladimir pronto. Na zaga. Tá bom. Combinado? Tá. Você, Romeu Tá, não vou brigar com você. A Taliba e Geraldo. Não, olha que ataque. Sensacional. Ataque cardíaco. Que bom, que bom. Mas vamos fazer essa festa. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL